Quero saudá-los por serem construtores do primeiro lugar que o Folha do Sertão conquistou em toda Paraíba e tanto parabenizar os internautas como a vocês que fazem essa grande equipe, principalmente. E comentar as declarações do presidente Gervásio Bernardo como infelizes, como infundadas e principalmente prestar a minha solidariedade ao deputado Anísio Maia, que ao contrário das declarações do nosso presidente do PT em Sousa, Anísio Maia sempre teve uma postura de investigação a esse tipo de ato ímprobo, a esse tipo de ato ilícito. Ao contrário, Anísio Maia sempre teve uma postura, sempre teve uma história, quem conhece a sua história, quem conhece o seu legado, sabe da sua postura reta, da sua postura em defesa dos pescadores, da defesa legítima dos pescadores, dos verdadeiros pescadores. Então, a gente não tem nem o que comentar aí, simplesmente se solidariza com o companheiro, que é um companheiro forte, um companheiro amigo, que nos ajuda aqui a todo instante, que tem esse contingente dos companheiros da pesca, todos aqui em Sousa, juntos na luta conosco, o companheiro Galego, o companheiro Júnior, o companheiro Natália, que nos ajudam muito, e tudo isso é fruto do trabalho de Anísio Maia. Então, comentar a infelicidade do nosso presidente, dizer a ele que tenha mais ponderação na hora de falar sobre algum companheiro, e agora vai ter as consequências com a instauração da Comissão de Ética, para investigar e para, com certeza, punir pelos atos feitos e pelas declarações feitas pelo presidente Gervás Bernardo. Quer dizer que nada tenho de contra, nada tenho contra, pessoalmente, contra o presidente Gervás Bernardo, nem contra pessoas de sua família, nem contra companheiros do partido. Tenho, sim, divergências políticas muito fortes, acho que o partido precisa abrir democraticamente, acho que o partido não pode se encerrar apenas a uma casta, apenas a um grupo, apenas a uma família, nós precisamos abrir o partido para pescadores, para pretos, para brancos, para ciganos, para pobres, para ricos, enfim, para todos os trabalhadores. Como diz o nome, o nosso partido é o partido dos trabalhadores, então precisamos abrir o nosso partido para todos os trabalhadores. A decisão do diretório local, aonde aponta uma coligação com o PTB da cidade de Sousa, que hoje é recomendado pelo prefeito Taironi. É um encontro que foi feito cheio de vícios, um encontro viciado, maculado, e que nós já, alguns companheiros, inclusive participantes do diretório municipal de Sousa, já elaboraram um recurso que foi acatado de forma unânime, de forma consensual, na última reunião da Comissão Executiva Estadual, e eu tenho certeza que esse encontro será anulado, e nós vamos sim conseguir, graças a Deus, e já é tarde, a intervenção do diretório estadual no diretório municipal de Sousa, para que aí sim a gente possa construir um PT mais democrático, um PT mais sadio, um PT que seja aberto a todas as classes sociais, aos sindicatos, às associações de bairro, enfim, que seja um PT aberto. A gente vê hoje as pessoas com medo, com receio de entrar no PT, com receio de ingressar na legenda, por conta do autoritarismo, como os seus comandantes levam o Partido dos Trabalhadores de Sousa. Então, nós vamos sim, querer abrir o partido, querer democratizá-lo. Em relação ao encontro e à aliança com o PTB, o nosso partido não pode se aliar, não pode estar junto de um governo que massacra a classe trabalhadora, como fez com os agentes comunitários de endemias, como fez com os agentes comunitários de saúde, como fez com os mototaxistas, como fez com os barraqueiros, e como faz com toda a pobreza de Sousa, como faz com as classes mais humildes, as classes mais oprimidas. É um governo do ranço, é um governo do ródio, é um governo do autoritarismo, é um governo que só pensa nas elites, que só pensa nos ricos, e nós vamos sim lutar contra esse governo. Nós estaremos na oposição desse governo, e votaremos no candidato da oposição, seja ele quem for. Se for do PT, melhor ainda, teremos candidatura própria. Se for do PMDB, iremos com a aliança com o PMDB, que é nosso aliado histórico, ao contrário do PTB, que foi o principal protagonista da nossa maior crise política. O PMDB, sim, é o nosso aliado da base do governo Dilma, foi da base do governo Lula, e nós vamos sim, com certeza, arrumar juntos com o PMDB, com o PSC, com o PR, que são partidos da nossa base aliada. E não junto do Democratas, do deputado Lindolfo Pires, e do PSDB, do vereador Dede Veras. Iremos junto com os partidos da base aliada, do governo Dilma e do governo Lula. Iremos, sim, junto com o povo, junto com a população de Sousa, junto com a maioria dessa gente de Sousa, que tanto precisa, que tanto necessita, e que tanto quer mudança, que tanto almeja mudança. Nós queremos, sim, a mudança real e efetiva dos modos de governo, dos modos de ações administrativas, dos modos de trato com o povo, da forma de se fazer saúde, uma saúde mais humana, uma saúde como minha mãe queria, na forma de se fazer educação, retomando o ensino médio na Lagoa dos Estrelas, dando mais oportunidade aos estudantes, acabando com a reinstituição do corte de água, para que as pessoas tenham água de graça novamente, voltando à promoção dos derméticos públicos, enfim, uma série de ações que nós implantamos no governo de Salomão e André, e que, tenho certeza, serão reimplantadas, caso vençamos as eleições. Numa suposta intervenção do município, com relação ao partido dos trabalhadores, você faria parte da nova comissão? Olha, isso fica a cargo da comissão executiva estadual. Nós iremos analisar, eu vou me sentar com os companheiros, a gente não pode colocar o carro na frente dos bois, a gente não pode se precipitar, nós temos que resolver primeiro uma coisa, para depois passar para outra. Conseguindo a intervenção, aí sim, nós vamos discutir com todos os companheiros, qual vai ser a formação dessa comissão provisória. O que eu acho, pessoalmente, a personificação, a representação pessoal dessa comissão provisória, um assunto muito banal, um assunto muito trivial, porque aqui nós não tratamos de pessoas, nós tratamos de um projeto político, nós tratamos de práticas políticas, e como eu já disse, práticas pautadas na democracia, na abertura do partido, no não fechamento do partido para uma casta, para um grupo político, para uma família, e nós vamos lutar por esse projeto. As pessoas que irão fazer parte dessa comissão provisória, elas farão parte desse projeto, elas defenderão esse projeto, independentemente de quem seja, nós temos que conversar com os companheiros da pesca, nós temos que conversar com filiados históricos do partido, nós temos que conversar com filiados insatisfeitos com esse atual comando, nós temos que resgatar filiados e militantes que não estão em plena atividade política interna dentro do partido, então vamos conversar com todo esse grupo, com todo esse pessoal, com todas essas pessoas que acreditam na renovação partidária do Partido dos Trabalhadores, e aí sim, vamos formar o que eu acho, como eu já disse, um assunto, além de precoce, trivial, porque o que não nos importa as pessoas que irão formar, mas sim o que elas vão defender, as ideias que elas vão defender. Obrigado, Rafael, pela sua participação e sua mensagem final. Eu que agradeço, Pereira, novamente parabenizando a você pela grande conquista, uma conquista já merecida e que nos traz muito orgulho por ser uma equipe de Sousa, por ser um site de Sousa. Eu até quero brincar com o Dinha, porque todas as minhas fotos no Facebook, no Twitter, eu estou pegando do Folha do Sertão, da nossa fotógrafa Dinha, viu, Pereira? Ela está de parabéns. E se não fosse ela, Pereira, você sabe que você não tinha chegado aonde você está, viu? Então, mandar um abraço para vocês dois, um grande abraço à minha querida Cidade de Sousa, aos meus amigos e minhas amigas, especialmente aos meus companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores. Um beijo no coração de todos, Deus no coração e muita paz.